Música 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 Apanha Oh Oh hi Mark Eu dormia aqui tipo que era para se tivesse fome comer Mas por acaso não acordei Tipo acordei e comi logo um daqueles fixos e uma bolacha Mas pronto Joana tipo eu abro a porta e tu vens com o teu cavalo E diz Hi welcome to my crib Olá hoje vamos visitar a casa da Joana Hi welcome to my crib Bom Falta de crocs Nooo What are those Bom dia maltinha Ah são 7 da manha Acordamos mesmo cedo é assim Começar logo bem o dia maltinha Um longo dia É para semear na morta É para semear na morta Bye I'm going to Chile I am Mas olha vamos plantar umas cobras Vamos Olha as suas calças aqui Stand out E stand out A nossa cama Aqui é a almofada Isto é para lavar os dedos Isto é tipo daquelas coisas para ter o queixo mais fino Isto é para lavar os dedos Acho que não Isto aqui é para ter semear não é necessário Há leoninho de vespas Nice Jantar já estás Uau 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 Eu não consigo estar aqui sem estar assim com os olhos Ya exato There you go mate I'm A I'm 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 What do you have to say for yourself? It's a little English with me ho 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 yeah Parece no portão ou naquela porta ali? E não seria mais fechada? Esquece, eu comecei mal. No início eu estava a recantar a sua parte. Eu buguei, eu quero! Olá pessoal, estamos a gravar seu special! Tchau! Nós estamos a dançar. A Joana está a gravar. A Inês está no som. E a Yas Queen! Ah, está a gravar agora! Então, acabamos de gravar a primeira parte. De Feel Special. E depois vamos continuarmos. Agora vamos esperar para almoçar. Olá pessoal! Então sou tipo... Que horas são? Quase duas da tarde. E... Nós não vamos a falar assim tanto hoje porque é corrido. Embora estejamos vestidos no modo de férias. É bem corrido. Porque é bem trabalho. E então nós tivemos depois a gravar Feel Special. Nós só gravámos... E vamos agora até com as Sideways. Para ensaiar e gravar a versão Dance Practice. Olá! 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 Eu posso deixar de gravar isto? Posso deixar de gravar isto? Olá! Olá! Há quanto tempo! Não é? Não é? Não é? Olá! 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 Desculpa! Estou me voltando. E agora? Se não é para dizer como é engraçado e etc. Eu odeio isto, mas é só para o vídeo. Como é que eu vou já estar tudo saindo? 1! 2! 2! 2! 1! Apoio! 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 Está agradável! Se não é para ser engraçado! Se enganado, não me importe! Apoio! 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 Diga adeus ao vlog! Tchau! 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 Acabamos de gravar agora com a Sideways e elas são bem fixas. Eu gosto muito delas. Tchau! 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 virou nosso ensaio feel special agora é que boa ai ai frão e e e e agora é a sua parte favorita e e boa e ela a tentar fazer a minha parte e agora é aquela parte assim da onda e em que vocês tocam e 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